O homem forte se defende sozinho O homem mais forte defende os outros Os idiotas do Marcos e Lawrence Eles não queriam deixar eu e Isaia beber, mas tudo bem Nós acabamos com eles Arthur, tivemos que marcar nosso território e marcamos Ah, eu marco isso Cadê seu pai? Entregando Está bem É isso Na tua trâneza, fristar Enquanto meu Meus tal, meu Agora meu Eu fletar como aquele que está Para mim essa planeta Certo e bêla é a casseta Dê-cô, você já está em um convidado Em equipe do cinema, em silhuete E nós juntos ao ar Em equipe do cinema, em equipe do cinema Já se dá um cachete, eu tenho mais saponis